Oi, amor! Estou de volta com o Jojo Terapeita, o divã mais chapa quente da internet. E agora com os participantes desse túnel do amor, esse reality que vai chegar quebrando tudo. Vocês sabem que comigo o papo é reto, não tem curva, não tem gracinha, porque aqui, meu amor, sustenta a sua gracinha. O consultório de hoje está cheio e vai rolar um grupal. Ué, calma suas mentes poluídas. Vamos ter uma terapia em grupo, com um bonde nervoso. E ó, vão ter que falar tudo, porque eu quero saber. Então é isso, amores. Aguenta a pressão e bora para a sessão. Que isso, tudo bem? Ah, Dan, tenho um presente para você, vem aqui. Estou precisando? Você já acabou com toda essa casa, né? Gente! Obrigada, Jojo. Agora que me conta uma coisa aqui, quem beijou boca de quem? Lá começa, pode começar. Eu acho que todo mundo beijou todo mundo aqui, né? Você não pegou morangão? É, eu beijei o Dan, porque eu beijei, beijei mesmo, assim, na casa foi o Dan. Você pegou morangão? Eu peguei todo mundo, só selinho, selinho, né? Eu peguei todo mundo, só selinho, da casa todo mundo. Beijei a Maíra, beijei o Dan, a gente beijou. Eu peguei todo mundo na casa também, só não peguei lá a banca, mas Dan, peguei, peguei. Que raça! Gente! Como é que foi essa experiência aí, Dan? Pô, foi maravilhosa, né? As pessoas, fiz muita amizade boa aqui, as meninas da casa grafite são impecáveis, da Solar também. Foi tudo ótimo, nada a reclamar, Jojo. Pedrinho, você é seu amigo, hein? Gente! Vamos lá, eu sei que teve gente aqui que ficou com vontade, né? Né, dona Luana? O que você queria, conta? Fiquei com o Dan, não fomos para o Finalmente, mas... Eu acho que eu fiz tudo o que eu queria. Eu acho que ele ia ter ido finalmente com o Dan? Então, tinha dia que eu queria, tinha dia que eu não queria. Dependia do como que eu tava olhando, dependia do quanto de álcool eu tinha ingerido também, então... E por que que você, Dan, evitou ir além com a Luana? Porque a Luana virou minha irmãzinha, porra. Virou minha irmã. É, a gente ficou muito amigo. Você sabe se ela queria ser sua irmãzinha? Ai, eu não sei. Gente, tudo bem? Maíra, falando sobre talaricagem, eu quero saber o que você pensa do beijo da Brenda e do Dan? Não tem. Não tem talaricagem entre eu e Brenda, a gente combinou, a gente entrar no programa, que a gente... Na verdade, na vida, que a gente jamais brigaria por boy. E o Dan, ele... Como é que eu te chamava, Dan? Carrinho batido, rodado. Então, assim, tudo bem dividir ele com a Brenda. Menerinda de... Caramba. Mato, né? Lorena, que foi muito bem recebida pelo Dan, aquela coisa toda, e depois nem um bom dia, como é que foi isso? É, eu não gostei, né? Vou ser bem sincera, isso. Eu só tinha conversado com as meninas. Não gostou? Não gostou? Não, também não foi exatamente do jeito que a gente queria. Mas, assim, também rolou. Aí, depois de ter rolado tudo, ele me contou sobre as meninas que ele tinha pego na casa, sobre as meninas que ele também tinha pego na casa solar. E eu acho que, assim, transar essas coisas a mais não é uma coisa normal, igual é um beijo. É uma intimidade a mais, sabe? E depois de ter acontecido tudo, ele falou que ele não se apega e tal. Aí eu falei, pô, depois que vocês vieram pro programa pra se apegar, gente... Não, não. Mas, assim, eu digo, depois de ter rolado tudo, ele se abria por total. Assim, eu tinha acabado de chegar, sabe? Aí eu falei, não, beleza. Vai ser isso e tudo bem. Mas, no dia seguinte, nem um bom dia. Parecia que estava me evitando, né, Dan? Não, não foi bem assim, Jojo. Eu perguntei se ela estava com fome, se ela queria que eu precisasse um café pra ela. Não foi bem assim, não. Não foi, não foi, Dan. Você está confundindo os dias, não sou louca. Luana, teve um dia que a Maíra ligou a metralhadora e saiu atirando pra todo mundo. A comida até voltou da barriga. Conta como é que foi. A gente estava comendo, né, um estrogonofe, que era o prato, o melhor prato da nossa casa. Então, era um momento bem especial. A Maíra não estava querendo comer e ela tirou aquele momento pra falar tudo que ela estava pensando de todo mundo. Só que foi um momento meio inoportuno, porque não estava ninguém preparada. Virou a carminha, no caso. Tipo isso. Ai, que orgulho sobre a carminha. Amei. E aí falou poucas e boas que nem pra todo mundo fazia sentido e dali desenrolou a treta. Mas foi isso. Estava todo mundo ali engasgado com a carne e a Maíra metralhando todo mundo. É porque no dia anterior eles me fizeram engasgar e no dia seguinte eu quis me defender. porque eu tinha sido atacada numa atividade no dia anterior, porque eu acho que eles achavam que eles tinham telhado de vidro, né? E eu quis mostrar só que eles não tinham telhado de vidro, né? E eu fui mostrar que eles tinham. Que quem me chamou de hipócrita também era hipócrita. Que quem falou que eu era vetezeira também era vetezeira. Enfim. E você, Dani? Essa história toda? Só sei que a comida voltou na hora. Eu falei, essa mãe é louca. Bebeu cerol. E não consegui comer mais. Coca rola na mão, você, né? Como é? Gente! A gente teve uma atividade em que todo mundo pôde falar, tinha o direito de réplica. Então, assim, foi um momento que já tinha passado o momento à fala e ela quis falar. E pegou todo mundo de surpresa. Eu falei todas as vezes quando me irritou. Engoli muita coisa, porque era uma casa também que tentava manter a harmonia. Vocês não gostavam de briga nem de nada. E em nenhum momento eu me vitimizei. Eu realmente estava sentindo... Foi muito difícil ver a casa toda voltada contra a minha. Eu não tenho sangue de barata. Mas por que a casa toda estava voltada contra você? Eu acho que a... Falaram que eu era manipuladora, hipócrita. Que são duas coisas que eu não sou. Eu posso ser explosiva, eu posso ser passional. Eu posso ser várias coisas. Mas estava falando coisas que eu não era. Hoje em dia a gente acha que talvez tenha começado ali do Caio. Eu realmente... Eu não sei de onde começou essa... Gente, o que o Cruel tem a ver com isso? Pois é. É o Lobo em Corpo de Cordeiro. Eu acho que a Maíra quis abraçar o problema de todo mundo ali. Eu acho que com isso ela se perdeu um pouco. É, não foi uma coisa que aconteceu do nada. Foi uma construção. A Maíra entrou, ela teve uma treta com a Carla. E sua casa começou a se dividir. Eu comprei a briga dela. O Caio comprou a briga da Carla. Só que não foi uma coisa assim. Do nada excluíram a Maíra. Foi uma construção, uma sequência de coisas que aconteceram. A Maíra teve ações que as pessoas achavam incoerentes em algum momento. Depois ela se explicava. Você achou certo excluírem ela? Mas é que eu não vejo como terem excluído ela. Por exemplo, eu independente de ter discutido com ela ou não, eu não excluí ela em nenhum momento. Pode abrir a boca que eu quero escutar a versão de todo mundo. Fala, Danilo. Pô, eu sou da paz. Você só ficava com a rola na mão. Eu sou da paz, não gosto de confusão. Apesar de a gente ter tido um atrito, eu não excluí ela em nenhum momento. O Danilo foi muito cuidadoso comigo. É, minha conterrâneazinha. Recebi ela super bem. Achei que ela se perdeu um pouco aí no decorrer do tempo, mas depois tudo se acertou. Moragão quer falar alguma coisa? Abra seu coração. Já tô ficando estressada, né? Não, tem que falar. A gente tá aqui numa sessão de terapia. Bora, explora. Lá, como ela falou, a alabanca, lá era uma casa muito, assim, junta, todo mundo muito unido. Então, se ia fazer alguma coisa, chamava. Só que muitas coisas ela se privava. Que, tipo assim, a gente tava tomando café, a gente tava ali lavando louça todas juntas, aí ela era a última a tomar o café, deixava o prato dela ainda na mesa, não retirava, não ia lavar, deixava lá o prato, tipo, olha, comi sozinha. Aí depois, às vezes, ela ia lá na piscina sozinha. Quem inventou? Você tava junto comigo na cozinha, você não viu? Você tá julgando, você tá julgando. Quem falou que eu deixei prato pra comer sozinha? Eu estou falando, porque eu tava lavando a louça. Eu estava lavando a louça, aí ela sentou lá pra comer. Você tá julgando. Em momento algum, eu falei nada de você. Eu falei que você é uma mulher incrível. Uma coisa, alabanca, você fala, todo mundo fica quieto. Na hora que a gente quer falar, você quer ficar interrompendo as pessoas. Você vai ter o seu momento de fala também. Ela ficava se privando, tanto que ela se privava tanto, que quando eu cheguei na casa, eu vi que ela ficava, assim, se mantendo sozinha. Aí eu fui perguntar pras meninas o que tava acontecendo. Só que depois eu fui ver que realmente ela se permitia isso. Tudo bem, tudo bem. Vamos mudar o assunto, porque o negócio aqui, Lorena tá ali puxando as perucas, o bagulho tá doido. Vamos lá, como é que foi trocar de casa? Como foi a sensação? O que quer falar primeiro? Eu curti muito a troca. Você que tá me olhando assim. Minha troca foi muito boa. Quando eu saí da casa grafite, eu me senti muito querido ali pela galera. e depois fui muito bem recepcionada lá na casa solar e aproveitei muito essa troca. Foi muito bom. Qual casa que você gostou mais? Pô, difícil essa. Eu gostei das duas. Mas eu só tenho uma mão... Pô, mas você só fica em cima do meu. Não tem um negócio pra atacar daqui. Se posiciona, homem. Casa grafite. O que você mais curtiu? Sim, eu tive um vínculo maior ali de amizade na casa grafite, mas gostei mais das meninas da casa solar. Como é que foi seu date, hein, Lorena? Conta, morangão. Foi bom. Eu gostei do meu date. Eu não queria, porque eu tava muito nervosa, né? Foi com quem? Foi com o Stefano. Eu gostei. Eu curti bastante. Eu era a única que não tava ali ainda na... Ter conhecido esse experimento todo, né? Date. Eu fui shipper. Eu não queria ter ido, né? Mas... Casa de Dan. Gostei do Dan bastante na casa. Aí ele ficou sem posicionamento, né? Você já entendeu como a bola toca. E aí? Você se apaixonou por ele? Não, não me apaixonei. Mas eu gostei. Eu queria ter conhecido ele mais. Só que ele é assim, quietinho, no canto dele. Ele não fala nada. Se ele acha alguma coisa, ele vai achar ali. É um perigo. Mineiro, né? Comi quieto. Ele é comi quieto. Solta com tudo, né? E alguma das meninas que você se relacionou te deu uma balançada? Eu curti a Duda e a Nina, lá da Casa Solar. Mas elas estavam do outro lado, então não tinha como pular o muro. E foi isso. E a Brenda, não? Ah, a Brenda foi mal, perdão. Amiga, o que que é isso? Ele vai começar a lixar todas as mulheres do programa. Ficou aqui, olha a minha cabeça. Você vai mandar pro date pra dentro, tá vendo? Você vai mandar pro date pra Brenda. A Brenda entrou depois, mas meu date com ela foi muito marcante. Eu apostei todas as minhas fichas ali nela. Só que eu acho que ela não aproveitou muito isso quando ela veio pra minha casa. Ela chegou de um jeito que eu decepcionei um pouco. Achei que faltou um pouco de humildade e respeito. Não vou julgá-la também por esse momento. Porque eu não gosto de ficar julgando as pessoas. Não sabe o que que ela tava passando. Sim, eu não vou julgá-la por um dia que ela for lá na minha casa. Então, mas aí não deu pra gente se conhecer melhor e vim de coração aberto e saí de coração aberto. Nossa, que lindo. Olha, a sessão de hoje foi tiro, porrada e bomba. Eu fiquei perdida com tanta coisa. Eu falei, gente, não é possível. Eu tô passada. Eu amei esse fervo no grau, gente. Que é indescritível. Quero falar pra vocês que se joguem mesmo. Aproveitem. Coma bastante. Coma camisinha. Se posicione mais. Tá tudo certo. Gente, foi uma sessão incrível, de muito fervo, tiro, porrada e bomba. Eu tô chocada. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, tá? Se inscreva no canal. Humor Multishow, pra não perder nenhum Jojo Terapeita, tá, amores? Beijo com muito carinho pra vocês, porque esse túnel do amor tá babado e gritaria. Beijo. Perfeita. Obrigada.